Salve, salve, galera! Bones na área aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da série Psytrance On Design E pro tutorial de hoje, eu preparei um lead aí bastante utilizado, desde os Psytrance mais antigos quanto os atuais Esse lead que vocês estão ouvindo aí no fundo, compondo uma melodia, compondo um arco E se tem interesse em aprender a como se faz esse lead aí, utilizando o VST Zero, fica comigo nesse vídeo A galera sempre pede pra mim estar mostrando aqui os meus mids Eu utilizei essa escala aqui, Frisian, dominante, pra compor esse lead aqui Na nota de Lá sustenido, ele tá dividido aqui em triplet, 1 pra 8 aqui Então, esse é o meu mid, tem uma variação aqui nos finais de compasso E principalmente nesse final aqui, ele tem uma variação um pouco diferente Então, a primeira coisa, vamos pegar o nosso Serum Pegar o nosso VST Serum E vamos estar utilizando uma onda sal aqui primeiramente Então, deixei tocar um pedacinho aqui do mid pra vocês ouvirem um pouco da melodia que foi criada Eu vou colocar aqui mais vozes no oscilador aqui Sei lá, umas 6 vozes E aumentar um pouco do detune aqui Ouvindo pra sentir até onde que ele começa a desafinar muito Pra mim aqui tá legal Eu vou utilizar o envelope 2 aqui pra ligar esse filtro E vou utilizar o filtro aqui MG low 24 decibel por oitava aqui Vamos jogar aqui, né, o nosso envelope Pra modular esse filtro aqui E eu vou querer que ele caia assim Um timbre mais pluck, como se fosse fazer um bass Aí a gente vai desenhar isso aqui no envelope Aqui a gente vai deixar ele mais pluck Aqui um pouco mais aberto Aí vai da proposta que você quer fazer, né, no teu timbre Eu gosto dele um pouco mais pluck E gosto de fazer algumas automações aqui Pra deixar ele um pouco mais espaçado Às vezes com automações pra dar mais movimento E mais vida pra melodia e tal Agora a gente vai utilizar um pouquinho de ressonância aqui Um pouquinho de drive Aumentar o fat aqui O fat eu gosto de aumentar bastante Porque ele levanta a curva aqui, ó, do filtro Então ele traz um pouco de ganho Um pouco de corpo pro timbre Beleza, aqui nesse oscilador aqui eu já gostei Agora a gente vai buscar algo diferente pra esse arp Utilizando esse segundo oscilador aqui Pra criar algum tipo de harmônico diferente Vamos dar uma olhada aqui em algumas ondas De repente mais dígitas Mas com uma característica diferente dessa sal ali Pra gente ter um harmônico diferenciado ali no timbre Escolher alguma aqui De repente Vamos dar uma olhada aqui Essas PW Massa Vou pegar essa PWM Juno aqui Dá uma olhada Não gostei Vou testar mais algumas outras Talvez um pouco mais limpa ali Eu tô procurando uma característica Talvez um pouco mais sain Essa aqui eu curti um pouco Eu vou ativar essa opção B aqui, ó Pra ele filtrar o envelope Pro envelope filtrar aqui O oscilador B também Aqui já dá pra perceber que ficou um timbre bem gorduroso e tal A gente tá utilizando essa oitava aqui Aliás, esse oscilador numa oitava acima Esse oscilador B aqui na oitava de baixo Que vai dar mais corpo Um vai ficar lá em cima O outro vai ficar mais lá embaixo Então não vai faltar harmônico ali E vai ficar bem rico o timbre bem encorpado Vou deixar um pouco mais baixo Esse level aqui do oscilador B Porque ele tá fazendo ali o baixo Então eu vou deixar ali Mais baixo pra não se sobressair muito com o gravis Aumentei um pouquinho da ressonância Um pouquinho do drive Dá pra testar algumas saturações aqui agora Ligar o nosso saturador aqui Nossa distorção E vamos dar uma olhada Esse Slim Fold aqui Esse Dioide Eu gosto bastante E vamos dar uma olhada Vou testar mais algumas Tipo de saturação aqui Esse aqui ficou massa É interessante sempre que você tá configurando algum parâmetro Você testar ele mais exagerado Ou menos exagerado Testar como fica nas opções máximas dele aqui Nos valores máximos Porque de repente você pode mapear esse aqui pra um macro E tá criando o macro E tá criando aí automações E tá criando aí automações Que vai dar muito movimento aí pro timbre Por exemplo no drive aqui eu posso jogar o macro 1 aqui pra controlar o drive Então ele já dá um movimento bem massa aí pro timbre Aqui a gente controla a intensidade que ele vai ir Se ele vai até o final ou não Vou deixar ele até o final Vou aumentar um pouquinho da mix E agora a gente pode colocar também um pouquinho de reverb nesse timbre Beleza Só como delay eu gosto de utilizar ele como outros efeitos aqui no setup Pra só delay eu gosto de utilizar esse color copy aqui Como vocês já devem ter percebido nos outros vídeos Ele dá um timbre meio massa Dá pra dar uma brincada no estéreo com ele aqui também Lembrando que tem que colocar ele em triplet aqui Como a nossa música tá em triplet É interessante falar que sempre que você tá trabalhando com uma música em triplet Quase todas as coisas vão precisar ir pra triplet Tanto quanto os hi-hats O bass tem que... Ele tem que ir meio que acompanhando o ritmo do bass ali Às vezes eu escuto umas músicas que tem um hi-hat ali 1 pra 16 E um bass em triplet E pra mim soa bem estranho assim Soa fora de grid Então é importante falar que tudo tem que se adaptar ao triplet Inclusive os delays aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui eu dei uma mexida só na cor mesmo do delay para deixar ele um pouco mais agudo ali como se fosse um filtro isso aqui, jogar nosso FabFilter aqui, vou jogar ele antes do delay, cortando um pouco dos graves aqui, qual outra automação que a gente pode estar fazendo aqui junto com esse macro, por exemplo, nesse outro macro de baixo aqui no 2, a gente vai controlar o cutoff, um pouco do cutoff e eu vou controlar também o decale aqui, aí eu posso controlar a intensidade que ele vai abrir para não abrir tanto e estourar, mesma coisa aqui, cutoff e a ressonância também dá para jogar tudo para o mesmo knob aqui e tal, então vamos ver como é que fica, vou aumentar um pouquinho do decale aqui, E temos aí o nosso arpejo, vamos ver como é que ele fica tocando junto com a track aqui, vou aumentar um pouquinho do feedback do delay aqui. Eu gosto de utilizar sempre esse finalzinho aqui dos arpejos para estar criando a entrada deles também, às vezes com uma automação diferente, numa oitava diferente ou até num synth diferente e também eu gosto de utilizar ele às vezes só esse pedacinho aqui num final de compasso aleatório para progredir e já tocar um pedaço da melodia que vai tocar no arpe aqui. A gente já toca e já acaba fazendo uma progressão, porque a progressão é isso, você vai apresentando os elementos de forma progressiva, que eles não entram de uma vez só, mas vão entrando aos poucos, sendo assim progressivo. Essa automação aqui ficou fraquinha, essa do drive aqui não está com tanta mix também. Mas aí vai dar criatividade de cada um, a gente pode estar jogando também a mix aqui, por exemplo, nesse um aqui e está aumentando, está aumentando aí fazendo automações, por exemplo, para ele desaparecer aqui no final do compasso. Seria uma automação para ele desaparecer aqui no final do compasso, por exemplo. Vamos ver como é que vai ficar. Tipo, ele dá um acabamento, ele não acaba do mesmo jeito que começou, ele vai dando um acabamento bem interessante aí, também é massa estar utilizando quando você faz isso. Um filtro, por exemplo, pode estar utilizando um filtro aqui, deixa a mix do filtro aqui, deixa aqui embaixo, a parte de início do filtro aqui, a frequência no caso. E daí você controla, essa aqui eu não vou fazer nada nesse lado aqui, controla também os ganhos aqui e tal. Aliás, estou pegando um equalizador aqui, viajando. Deixa eu pegar um filtro. Vamos pegar um filtro e vamos pegar um low também aqui, onde que a gente vai poder estar controlando a mix e o início da frequência do cutoff aqui. Também pode ser feito nesse primeiro macro aqui. Ele vai andar em paralelo com a distorção. Agora a gente vai escolher aquele filtro, que é o high, que ele vai cortar os graves. Então, você vê que ele vai dando um acabamento aí, você pode também estar utilizando inclusive reverb, várias coisas você pode estar fazendo automação aqui. Por exemplo, se eu fazer uma automação também no reverb, junto aqui nesse macro, a gente pode estar no decay aqui também. A gente pode estar fazendo até uma cauda e uma ambiência final para o arp não acabar do nada, tudo dentro do próprio cérebro. Então, vamos ver aí como é que faz, como é que fica. Vou fazer algumas automações aqui e deixar rolando aí, vou achar um pouquinho do volume dele. Vamos deixar rolando aí e ver como é que ficou esse arp aí então. Então, vamos lá. E o tutorial que eu tinha para hoje era esse. Dei mais algumas dicas extra aqui de algumas automações que podem ser feitas aí dentro do CERUM. O CERUM é um VST muito complexo, tem infinitas possibilidades dentro dele aqui. E eu espero que vocês tenham gostado, aproveitem, estudem bastante o CERUM, estudem as funções e tal. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Quem não é inscrito, se inscreve no canal aí, deixa o seu like para nós e até o próximo vídeo. Valeu!